A procuradoria pediu que se mantenha a prisão do Anderson Torres. Olha, é a PGR, hein? É a PGR, tá? E eu não sei, tem, eu não sei, o Augusto, tá vendo aí? Parece que o Alexandre teria determinado a ver, não sei, circulou o boato de que teria decidido pela manutenção da prisão. Vejam se é verdade, senão a gente diz aqui. Circulou, mas não se confirmou. Mas tem o pedido da PGR, vai lá. A Procuradoria-Geral da República pediu junto ao Supremo Tribunal Federal a manutenção da prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. No início deste mês, a defesa do ex-ministro tinha solicitado que o STF revogasse a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Os advogados afirmaram que não havia motivos que justificassem a detenção. Na manifestação, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que a viagem de Anderson Torres antes dos atos de 8 de janeiro foi uma clara omissão, ele disse, abre aspas. Ao sair do país, mesmo ciente de que os atos ocorreriam no dia 8 de janeiro, vislumbra-se que Anderson Gustavo Torres deliberadamente ausentou-se do comando e coordenação das estruturas organicamente supervisionadas pela pasta, fator que surge como preponderante para os trágicos desdobramentos dos fatos. Fecha aspas. Não tem nada novo aí sobre se a prisão teria sido mantida, deixando de manter a prisão, nada não, né? Não. Bom, de qualquer modo, PGR pedindo a manutenção da prisão de Anderson Torres. Minha mulher está entrando aqui, talvez ela venha trazer alguma novidade, não é novidade nenhuma, então tá bom. Olha aqui, e o Anderson Torres, ele está enrolado numa outra coisa aí, que não deixa de ser estranho, né? Uma operação do Ibama encontrou pelo menos 60 pássaros silvestres na casa dos meninos da justiça Anderson Torres. Como o Valeu Beno, ele também coleciona passarinhos silvestres. Veja você. Os agentes estavam investigando a criação ilegal das aves. Inicialmente, a multa era de 34 mil... Veja, não se pode dizer, Valeu Beno, que não sejam pessoas exóticas, né? Sendo ele, Larissa, um delegado da Polícia Federal, mas fazer o quê? Há pessoas que têm paixões fatais, né? A paixão fatal dele é ter passarinhos silvestres. É. Não? É. Precisa investigar, né, Anderson Torres? Tomara que seja realmente tudo legal nesse caso, né? Tem aí alguma coisa de que a minuta do golpe estaria numa pasta do governo, algo assim? Verifica aí, a gente fala até o fim da edição. E o MPF está pedindo para o Exército, a três, que no futuro não se permita que as pessoas fiquem ali acafofadas em áreas públicas pregando golpe de Estado. Vejam vocês que coisa, não? É, a manifestação, essa manifestação da Procuradoria foi apresentada na última sexta durante uma ação civil pública. No mesmo documento, o Ministério Público Federal cobrou um pedido de desculpas do ex-presidente Bolsonaro pelo uso político dos atos. Dia 7 de setembro do ano passado, a Procuradoria citou nominalmente o evento realizado pelo Ministério da Defesa na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Além disso, o MPF pede que os responsáveis pelo desvio de conduta sejam investigados por desvio de conduta. Vejam vocês, né? Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Olha, e está aqui, é... Eu vi aqui, achei aqui no Globo. Em petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR rebate o argumento, rebateu o argumento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres de que a minuta golpista em contra de sua casa, durante o cumprimento de mandada... Estava ali para ser descartada. Segundo a representação apresentada, o documento estava guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens, como fotos de família e uma imagem religiosa. Como a gente vê, Vólio Beni era uma coisa que juntava Estado, governo, família e religião, né? Por que, Larissa? Porque é o que se chama conservadorismo dessa gente, né? Que abarca também uma minuta golpista. Que gente exótica.